Então, o inferno, dentro dessa verdade, o inferno seria a escuridão, a nossa cegueira, e não um lugar separado de Deus. E aí, como um final comentário, para deixar você ir, Bruce, o Rudy está perguntando, qual seria essa escuridão, essa ideia de separação que nós temos? Certamente na Terra. Desculpe? Certamente na Terra. Com certeza na Terra. Na Terra, essa cegueira cria uma experiência infernal. Mas a nossa visão ocidental de inferno vem da filosofia grega. Você consegue ver isso? Você consegue ver o diagrama? Sim. No lado esquerdo, você pode ver Deus na esquerda. Do lado esquerdo, a gente vê Deus ali. E a matéria na direita. Vemos no lado esquerdo, Deus e a matéria do lado direito. É uma visão natural de Deus estando separado do universo. Isso aí se desenvolve de que a ideia de que a ideia de inferno seria uma separação eterna de Deus. Isso aí é fundamentado em filosofia grega. Isso aí é a religião do neoplatonismo. É a religião do neoplatonismo. Deus na esquerda, o grande bola azul. Então, nós temos aqui no lado esquerdo, esse círculo azul grande. E no lado direito, você pode ver a matéria. E no lado direito, nós vemos, então, a matéria. E o homem estando, então, separado de Deus. Santo Agostinho ele trouxe para dentro da igreja o neoplatonismo para a igreja. Você pode ver aquele cubo branco do Evangelho. Você pode ver aquele cubo branco do Evangelho em cima do cubo azul do neoplatonismo. O Evangelho tem a ver com união. E o neoplatonismo tem a ver com separação. E ele juntou essas duas incompatibilidades. E ele juntou essas duas coisas incompatíveis. Tentou juntar as duas. Ele colocou as duas juntas. Santo Agostinho kept the foundation of neoplatonism. Sim. O Agostinho, ele manteve, então, ele criou a fundação, o fundamento, digamos assim, desse neoplatonismo. But overlaid grace on top. He overlaid what on top? Grace. Ah, grace. Ok, sorry. E aí, ele pegou o neoplatonismo, mas ele juntou com graça. Ele colocou a graça de Deus sobre isso. Então, nós temos agora a cruz entre Deus e os seres humanos. E essa ideia, então, entrou no mundo ocidental de que a cruz é o caminho de volta para Deus. E isso entrou dentro do pensamento ocidental em que nós podemos falar sobre isso em outro momento. But you can see God on the left and humanity on the right. Então, nós podemos ver ali no desenho, novamente, a Deus do lado esquerdo e a humanidade do lado direito. And God on the left goes through to heaven and humans go through to hell. E, então, do lado esquerdo com Deus está o céu e do lado direito está o inferno. Isso está fundamentalmente errado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o universo dentro deles. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem o universo dentro dele. Não há separação. Existe escuridão no universo. Então, quando nós perguntamos a nós mesmos perguntas adicionais, fazemos perguntas adicionais, e aí vem a pergunta, então, o que é o inferno? E, quando nós entendemos isso, a primeira coisa que o inferno não é, o inferno não é a separação de Deus. Então, nós passamos a entender, uma das primeiras coisas que nós entendemos é que o inferno não é a separação de Deus. Eu sempre ouvi dizer que o inferno era a separação eterna de Deus. Mas, como eu acabei de dizer, isso veio da filosofia grega. E na filosofia grega, nós estamos separados de Deus. Mas, isso é uma falsa doutrina. E essa doutrina, Deus vai para o céu e a matéria vai para o inferno, e as duas continuam separadas. No lado esquerdo, então, nós temos a manifestação da filosofia grega. E do lado direito, nós temos, então, Colossenses 1. Então, onde é que está o inferno? Na presença do Cordeiro e dos santos anjos. Pai, Filho e Espírito Santo são amor apenas. O nosso Pai Celestial não tem duas caras. Ele é apenas amor. O fogo de Deus é o amor de Deus. E Deus vai me amar até que Ele acolhe tudo tudo aquilo que não vem do amor. Então, Deus vai me amar até que Ele queime tudo aquilo que não vem do amor. E quando você está na presença do Pai, você está na presença do Pai, então, quando nós estivermos na presença de Deus, Ele não muda. Deus não muda. Jesus revelou quem o Pai é. Se você viu Jesus, você já viu o Pai. Se você viu Jesus, você já viu o Pai. Não existe um Deus escondido atrás de Jesus. Então, se eu não gosto do amor e se eu não gosto da bondade, e eu até mesmo não gosto do Baxter Kruger, eu vou ter um encontro com esse amor de Deus. Deus não tem amor para aqueles que creem e punição para aqueles que não. Deus não tem amor para aqueles que creem e castigo para aqueles que não creem. Mas se eu não amo e se eu não gosto do amor, Ele vai derramar o seu amor sobre mim. E talvez eu vá gritar com esse amor durante alguns milhares de anos. Deus não vai mudar a minha vontade até que eu aprenda da minha própria evolução de que amor é o único caminho. E que quando eu aprender a participar com Ele, E aí eu vou compartilhar, eu vou partilhar daquilo que Deus é. E o propósito eterno será completo. E o Pai estará muito contente, muito feliz com isso. E aí E aí E aí E aí